Então, veja, é muito fácil prever até mesmo o futuro da incorporação miliária, para onde estamos indo no futuro, sem ser irresponsáveis, sem a gente ser irresponsável. Basta a gente fazer um gráfico do crescimento do terceiro método, antes de apresentá-lo. Veja, começou há poucos anos, foi subindo, 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 hoje, já comanda mais ou menos três a cada dez subrogações. Média Brasil, claro que há cidades onde um é mais do que o outro, mas na média, isso aí. Então, é muito fácil prever para onde vai a incorporação miliária, sem a gente ser irresponsável. Basta a gente prosseguir esse gráfico, em termos de prognóstico para o futuro.